E se eu perguntasse pra vocês qual é o real motivo dos Android 17 e 18 do presente não serem malignos igual as suas versões lá do futuro? Qual seria a sua resposta? Seria por causa do Android 16? Seria porque o Dr. MacGero fez uma programação diferente da que ele fez no futuro? Ou seria pelos motivos que eu vou citar aqui nesse vídeo de hoje? Então, como eu sempre peço, já eleve o seu Ki e se prepara. Que o Super Kamenha-Kamera já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamenha-Kamera no like pra dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar notificações pra ficar por dentro de vídeo de notícias, análises, curiosidades, opinião e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Também faz o seguinte, deixa aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Por que você acha que os androides do presente não ficaram malignos, assim como os do futuro? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom, vamos lá. Primeiramente, o que a gente precisa entender aqui é o seguinte. É que os androides do futuro, galera, assim que eles foram despertados, de 17 a 18, eles já começaram a causar toda aquela baderna, toda aquela destruição que eles causaram lá no futuro. E como é que eu sei disso? Justamente pela fala que o Trunks tem com o Goku, quando ele volta ali no passado, né, e começa a contar o que aconteceu no futuro, ele fala pro Goku que assim que os androides foram despertados, eles começaram a causar todo aquele alvoroço e toda aquela matança que eles causaram lá no futuro. Mas Rafael, você só vai se ligar na fala do Trunks? O Trunks é um bebezinho ainda de cola. Como é que ele lembra disso daí? Bom, o que confirma essa informação do próprio Trunks são os acontecimentos. Por quê? Porque a gente tem lá os androides causando a baderna, causando a desordem, destruindo toda a cidade, e os guerreiros Z indo de encontro a eles pra resolver a situação. E é nessa que eles acabam sendo mortos pelos androides. Então não faria sentido os guerreiros Z irem de encontro aos androides, já que eles não possuem que ir. Então o que chamou a atenção dos guerreiros Z naquele momento foi justamente o quê? Foi a destruição que os androides estavam causando naquela cidade daquele momento. Então como eles não sabiam da existência dos androides, eles foram em direção à destruição e acabaram se deparando com os androides, destruindo tudo. E foi isso que aconteceu lá no futuro. Então a gente tem a ciência de quê? De que os androides, a partir do momento que eles foram despertados, eles mataram o Dr. MacGero e seguiram pra cidade pra causar destruição. E agora se a gente for comparar com os androides do presente, a situação é totalmente diferente. Por quê? Porque os do presente foram despertados, tiveram aquela mesma situação de matar o Dr. MacGero, só que em seguida, galera, eles tiveram motivos de sobra pra ali liquidar os guerreiros Z. Não sei como é que foi lá no futuro, porque não foi mostrado exatamente como é que foi, mas a gente sabe que no presente os androides tinham esse motivo pra matar os guerreiros Z, até porque ainda eles foram provocados. Tanto pelo Trunks, que destruiu lá o laboratório do Dr. MacGero, quanto pelo Vegeta, que foi atrás dos androides, toda aquela confusão que teve. E os androides, a partir do momento que eles foram ali despertados, eles não tiveram nenhum coach pra treinar eles ali, pra eles terem bons modos. Assim como as pessoas dizem muito que o Android 16 foi o principal fator, né? Foi o principal responsável pelos androides do presente serem bons. Mas serem bons não é a mesma coisa que não serem malignos. Eles, quando são despertados, não necessariamente são bons. Eles não são malignos, porque a gente percebe que ao encontrar com seres humanos comuns, né? Eles roubam aquela van, eles roubam, faz aquele tipo, aquele roubo da roupa da Android 18. Logo em seguida eles se confrontam com a polícia, mas em momento algum eles matam ninguém. Então eles não são malignos. A única missão que eles têm, também não são bons também, né? A única missão que eles têm naquele momento era matar o Goku. E eles ficaram centrados somente nisso. Então é nisso que a gente tem que se prender. Que eles não eram malignos, mas também não eram bonzinhos, beleza? Então assim, baseado nisso, antes mesmo do contato que eles tiveram com o Android 16, porque assim que eles foram despertados, não teve nenhuma conversa ali, nenhum conselho do Android 16 pra que os androides não matassem os guerreiros Z e também não matassem os seres humanos que eles se encontraram. Então a gente começa a buscar outras soluções, né? Pra que os androides do presente não tenham o mesmo comportamento que os do futuro. E a minha teoria, galera, é a seguinte. Os androides do presente tiveram esse comportamento modificado, né? Essa personalidade de não serem malignos igual os do futuro justamente pela presença das duas máquinas do tempo nessa linha temporal principal. Por quê? Porque antes do próprio Trunks, a gente tem a chegada do céu. O céu chegou um ano antes do que o Trunks. O Trunks chegou lá, avisou pro Goku um monte de coisa. E esses dois fatores, a chegada do Trunks e também a chegada do céu, acabaram modificando essa linha temporal principal de um tal jeito que modificou até mesmo a personalidade dos androides. Ah, vai, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, galera. Por quê? Porque a chegada do céu, ele automaticamente modifica a ordem natural dos acontecimentos. Porque no futuro, o céu só foi despertado após os androides serem mortos. Quando ele foi despertado, não tinha mais androides lá no futuro e ele só se deparou com o Trunks retornando ao passado. Então, se o céu, que só seria despertado em mais de 20 anos à frente, ele volta a esse passado e aparece justamente antes mesmo do despertar dos androides, 17, 18, isso acaba causando toda essa modificação. E com o decorrer da história, acaba o quê? Os androides se vendo numa situação de ter que se aliar aos guerreiros E justamente pro céu não absorver eles. E outra coisa que corrobora pra que essa mudança temporal causada pelo céu e pelo Trunks tenha modificado a personalidade dos androides do presente é justamente as outras mudanças que foram causadas nessa linha principal de Dragon Ball, que foram a doença do Goku, por exemplo. Ela chegou bem mais tarde que no futuro. No futuro, o Goku teve a doença praticamente um ano antes do surgimento dos androides. Já no presente, ele teve a doença no momento que ele ia começar a lutar com os androides 19 e 20. Perceberam a situação? Outra coisa também que é bom a gente considerar também aqui são a chegada dos androides que não tiveram no futuro, que foi o Android 16, o Android 19 e o Android 20. No futuro, os guerreiros E não tiveram contato com esses androides. Eles tiveram contato apenas com os androides 17 e 18 pelo qual foram mortos. Então você vê que só a chegada dessas máquinas do tempo do céu e do Trunks causou toda essa modificação nessa linha temporal. Então, possivelmente, muito provavelmente, essa chegada do céu também acabou causando, fazendo com que os androides do presente não fossem malignos assim como os androides do futuro. Outra teoria também que eu tenho aqui é a seguinte, galera. Porque com a chegada do céu, como disse aqui agora, ele modificou a linha temporal. mas a sua participação na saga com uma ameaça principal, a gente vê lá o Kami-sama temendo ser mais o céu do que os próprios androides, ele não tinha essa intenção de derrotar os androides, até porque ele não tinha certeza que os androides seriam malignos assim como os do futuro. Ele pediu pro Piccolo esperar, né? O Piccolo queria se fundir com ele, ele pediu pro Piccolo esperar um tempo pra ele ter a certeza. E ele acabou tendo a certeza justamente com quem? Com o céu que ele já tinha percebido que tinha chegado, né? Ali, né? Um ano antes do próprio Trunks. Então ele tinha essa cisma mais com o céu do que com os próprios androides. Então você vê ali que o céu era sim a ameaça principal como a gente viu em toda a saga. E como ele se tornou essa ameaça, os androides passaram a ter que se unir brevemente ali com os Guerreiros E assim como fez o Vegeta, assim como fez também o Piccolo. Isso acontece isso acontece em Dragon Ball, galera. Então isso meio que acaba confirmando que a chegada do Trunks e principalmente a chegada do céu acabou fazendo com que os androides do presente já fossem despertados sem essa intenção de matar os seres humanos assim como tinham os androides lá do futuro. Mas como eu sempre falo aqui nos vídeos do canal, é claro que essa é só a minha humilde opinião baseada nos fatos do mangá que é a obra original. Agora eu quero saber de vocês. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acham. vocês acham que os androides do presente não são malignos por outro motivo ou por esse motivo que eu citei aqui no vídeo. Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e pra vocês um... Kamehameha! Kamehameha!